Desde que eu fiquei grávida, eu ando comendo por duas, sabe? Eu acho que quando a bonequinha nascer, eu vou ter que fazer regime. Eu também como pra caramba, né? Mas minha avó diz que é porque eu ainda tô crescendo. Vem cá, você quer mais um biscoitinho? Só se for na boca. Bruno! Pai! O que você tá fazendo aqui, pai? Isso sou eu que pergunto. O que você tá fazendo aqui? Ei, ei, ei! O que tá acontecendo? Saia, imediatamente. Mas, pai... Sai! Eu já falei. Vai me esperar no carro. Vamos! Peraí, peraí, peraí. Não é o carro do... não? Do vereador? Olha lá, olha lá, olha lá. Parece que você não vai ter que mexer uma palha pra afastar o playboyzinho da Lady Daiane. Olha lá. É, moleque. Pode afastar isso. Será que dá pra varrer mais baixo? A vassoura ainda não tem botão de volume, não. Divertida, ela. Engraçada. Sai daqui! Vai limpar a privada? Já limpei. Vai limpar cocô de pombo no jardim, então? Nem morta. Fala aqui, você não me tenta, não, hein? Que eu te enfio essa vassoura igual ela abaixo até você morrer em palada. E depois sai voando nela. O que que tá acontecendo aqui? Olha, não precisa nem começar. Não tô afim de ouvir a ladainha de vocês hoje, não. Fiquem à vontade pra falar mal de mim. Pelo menos hoje vamos ter sossego. Você não sabe da maior, Fausta. Eu acho que eu descobri um podre cabeludíssimo do passado dela. Eu sabia. Me conta, me conta. Eu não posso ainda. O assunto é sério mesmo, viu? Se for verdade, pode destruir nossa família. Ai, 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 Claudinha. Não vai você se meter em confusão com a bruxa. Não, eu me meti. E você vai me ajudar, viu, Fausta? Sobe aqui comigo, vem. Pode me ajudar. Trancado. Droga, era aí que eu precisava vasculhar. Ela não dá mole com esse armário, Claudinha. Pera aí. Não, 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 não. Deixa, Fausta. Deixa, deixa. Não é daí, não. Vai acabar quebrando. Bom, o armário tá trancado, mas... O resto... Não, 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 não. Agora eu te peguei, então. Precisava ficar de tromba comigo? Precisava, né, seu Jackson? A gente pegou pesado com ele. Não tinha nada que trazer Isabel aqui pra sentar na mesa dele. Você sabe do que mais também, gente? Eu acho que foi até bom, sabe? Foi? É, foi bom. Aí eu desencano logo da Isabel de uma vez, né? Olha a dona Nazaré aí. Tô indo nessa, gente. Tchau, dona Nazaré. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Senta aí no lugar do Alberto. E aí? E a Dinane? Vamos ver como você vai. Ai, seu Jackson, ela tá na batalha. Elias, cadê? Elias! E você? O que tem eu? Chegando ou saindo? Ah, não, eu tava em casa. Aí me deu uma maior sede eu vim pra cá. Sede de conhaque, né, minha negra? Como é que é isso, Jackson? Elias, o conhaque aqui, pela dona Nazaré. Duplo. Escuta aqui, ó, doutor Reginald, não é porque a gente é pobre, não. Eu não vou admitir sobre isso. Eu é que não vou admitir que a sua filha se aproveite da ingenuidade do meu filho. Como é que é? Escuta bem o que eu vou te falar, garota. Eu não vou ter peninha de você só porque você tá grávida, não. O que me importa é que essa criança não é do meu filho. Eu não quero que você nem sequer olhe pra ele de novo. Se por acaso ele estiver andando numa calçada, você atravessa e passa pela outra. Estamos entendidos? Bom, Riga. Aqui, tá? Pra vocês não saírem espalhando por aí que o vereador Naldo não é uma pessoa de bem. Se vai pagar bem assim pra dar esporro na gente, pode vir todo dia. Bom, Riga. O que é isso, Cigano? Tá maluco? Tá maluca, mulher? Tá rasgando dinheiro? Vocês vão pensar nisso, Cigano? Não tá nem aí pra humilhação que tua filha passou? Que humilhação? Já tô de sato cheio de vocês duas. Por causa disso a gente deixou de entrar numa grana preta, suas otárias. Oh, meu Deus.